Fala seus viciados e viciadas em perfumes, John Parfums aqui mais uma vez Gente, hoje eu vou trazer um mapa pra vocês de perfumes condimentados na perfumaria Tanto nacional, importada, design, de nicho Vou trazer tudo pra vocês, um mapa neste vídeo aqui agora Aqui ligados, fiquem antenados nesse vídeo Eu vou deixar totalmente aleatórios Uns eu vou indicar demais, outros não vou indicar tanto Não adianta ser pro final achando que o melhor vai estar no final Que eu vou deixar totalmente aleatório aqui, tá bom? Então assim, galera, eu não ganho um centavo pra fazer esse vídeo Eu faço porque eu gosto, a princípio de tudo Eu vejo um pessoal falando assim Ah, vai que essa capa exagerada, que não sei o que Galera, se é pra fazer mais do mesmo, eu nem venho aqui Se é pra fazer mais do mesmo, eu nem venho aqui no meu canal Nem tenho esse canal, porque eu não tenho razão pra vir aqui Porque eu não ganho um centavo, eu não sou patrocinado por ninguém Então qual que é o sentido de eu vir aqui? É pra, ah, ele quer ganhar like, ganhar visualização Não, eu não ganho um centavo Então tem algumas sessões que falam mal das capas que eu faço por aqui Que é exagerada Não tem nada exagerado, eu faço por amor, por carinho Se é pra fazer mais do mesmo, eu fico em casa e não faço nada, beleza? Então hoje eu vou trazer um mapa pra vocês de perfumes condimentados Se eu sou hiper, mega fã de perfume assim, tá bom? Então eu vou trazer as melhores opções Tem opção barata, opção cara Enfim, tem todo tipo de opção aqui Então acompanha comigo todo esse vídeo Pra você ficar por dentro aí De quais perfumes eu indico E alguns que eu não indico tanto, hein? Roda a vinheta, deixa o seu like pra tá ajudando Não é inscrito? Tá perdendo, meu amigo? Inscreva aí então e vem com a gente, roda a vinheta Então vamos lá galera Pra tá abrindo essa sessão aqui Desses oito perfumes que eu indico demais Com especiarias Então vamos começar com o público feminino Primeiras damas, né gente? Então vamos começar com as damas Um perfume que eu indico, ó De olho fechado, sem sombra de dúvida Eu estou aqui com um decantezinho, tá? É o perfume Gucci Black Purphemy, tá? E é assim, a maioria dos perfumes que eu tenho aqui Eu tenho decante Eu tenho um frascozinho de uma, duas, cinco ml, tá? Então já vou dar uma dica pra vocês Na maioria das vezes é melhor a gente tá comprando Um frascozinho desse pra tá conhecendo Do que ficar dando blight aí no escuro Então em breve vou anunciar uma parceria pra vocês Se você está comprando decante original Oficial e com bom rifador Então fique ligado Me siga lá no Instagram pra você não perder, tá bom? Então vamos conhecer aqui agora O Gucci Femme Black, tá? Gente, esse é um perfume que tem pimenta rosa No perfume, obviamente Tem uma pimenta rosa aqui deliciosa no perfume Tem toques vermelhos no perfume Que lembra framboesa Também aqui no perfume Você sente groselha, você sente caramela É um perfume levemente adocicado É um perfume que assim Eu caracterizo ele como um perfume de uma deusa Da antologia grega Que encanta os homens Pra onde passa, tá? Esse aqui é um perfume diferenciado Que eu não vejo em muita gente por aí E a gente tá falando de uma grife Gucci Que é uma grife sensacional na perfumaria E tem perfumes muito bons também da casa Então eu indico pra vocês de olho fechado Gucci Black por Femme, tá gente? Então pra vocês mulheres aí Ó, tá aqui um baita de um perfumado Que eu indico só em sombra de dúvidas É um perfume oriental floral Muito sedutor Então pode ver aqui que por dentro Aqui dessa capinha desse decante Que ele realmente é isso Um perfume muito sedutor Então eu indico pra você aí, mulherada Abrindo aqui esse top 8, tá bom? Agora falando aqui de um perfume Que eu já não indico tanto E é um perfume caríssimo Perfume caríssimo e de nicho Muita gente vai me criticar aqui E vai falar Nossa, você tá louco Que não sei o quê Mas é a minha opinião, tá? Então eu tenho um decante aqui Do perfume Creed Da casa Creed O Milecime Imperial Tenho aqui o decantezinho Em minhas mãos Por que que eu não indico esse perfume Pro pessoal aí Que vai me criticar bastante Eu não tô nem Gente, ele é carregado no sal marinho É bom É bom só depois da secagem A primeira uma hora Uma hora e meia Eu tenho dificuldade Com esse sal dele Porque eu acho que ele é muito salgado Tem notas oceânicas também Num perfume É um perfume bom É, tem qualidade Porém Eu tenho dificuldade Em tá entendendo esse sal dele aqui Porque eu acho que tá Sobrecarregado Acho que tá exagerado Não acho ele tão imperial Assim como o nome é forte O frasco é belíssimo Dourado e tudo mais É gostoso de sentir Depois de uma hora e meia Na pele Dessa primeira hora dele Eu tive muita dificuldade Tentei usar ele duas, três vezes Eu conheço gente Que me deu esse decante Que comprou o frasco depois Eu não me vejo usando esse perfume Assim, tão facilmente Talvez depois Eu amadurecendo com esse perfume aqui Talvez eu possa até gostar mais Mas essa primeira uma hora dele Eu já não indico tanto o perfume É caro o perfume Mais de R$1.500 Então assim Eu já não indico tanto Eu indico você assim Comprar um decantezinho dele E ver se você vai gostar do perfume Sim ou não Tá bom? Agora eu falo de um perfume Que eu indico demais Perfume que eu indico demais Eu falo do perfume Iconic Da UAUI Tá? O 001 Gente do céu Se você gosta de perfume Com nota de café Gosta com nota de Aqui também tem no perfume Sândalo Tem açúcar Também no perfume Mascavo Tá? Então assim É uma combinação gente Que assim É difícil Passar pra vocês Isso aqui agora Tá? Porque isso aqui Ele é Ele abre até forte Purgente Na sua pele Você pega a nota de café Já dando destaque Nesse perfume aqui Obviamente Você vai sentindo esse toque De açucarado no perfume Envolvendo junto com o café Sabe aquele fundinho do café Quando você toma um café expresso Você coloca o açúcar no fundo E aí você vai tomando Aquele finalzinho Você vira E você sente aquele gosto Do café Só que mais doce Por causa que o açúcar Tá lá no fundo É este perfume aqui É o Huawei 001 O Iconic É este perfume Obviamente Então aqui eu tenho Um decantezinho dele E em breve Pode ter uma baita De uma surpresa De ele estar virando Um frasco pra mim Porque A qualidade aqui É extrema E muito boa Tá? Um perfume compartilhável Pra homens e mulheres Eu indico demais Esse perfume pra vocês Tá? Seguindo a nossa ordem Aqui O nosso mapa De perfumes condimentados Pra vocês Então agora eu vou trazer Pra vocês um perfume Que assim É um perfume bom Eu vou falar do perfume O Homem Reconecta Gente Eu já tenho um vídeo De primeiras impressões Aqui no meu canal Vou deixar aí No iCard passando Ou aqui na descrição Desse vídeo Pra vocês Tá? Quando chegou Esse perfume pra mim Eu vou ser bem sincero Eu gostei E odiei ao mesmo tempo Como é possível isso? Pois é Acontece muitas das vezes Então por isso Que é muito importante Você tá adquirindo Decantes Tá? Então assim O Homem Reconecta Ele tem uma abertura Aqui com a canela Muito evidente Que é assim Uma coisa surpreendente Nesse perfume Se você gosta de canela Obviamente você vai gostar Desse perfume Porém Ele também tem aqui A nota de café Também citada Dentro dele Mas assim O que eu mais sinto Aqui em desastre Obviamente É a canela do perfume Então assim Se você gosta de perfume Você pode estar utilizando Mais à noite Perfume mais invernais E coisa e tal Eu indico demais Para vocês Então O Homem Reconecta Tem nota de íris Dentro dele Mas a íris Ela não salta Tanto Você sente a íris Aqui obviamente Depois de Uns 40 minutos Mas o que mais perceptível Para mim aqui É justamente A nota de canela Gente Então você gosta De nota de canela Mas você tem que ter Um perfume Nacional Então eu tenho Um amigo consultor José Nilson Aqui que sempre ajuda Vocês a estar adquirindo Os melhores preços Com ele Porque ele é Consultor diamante Um dos melhores Consultores Aqui do Brasil Ele está entre os Top 5 Ele é destaque E você vai conseguir Os melhores descontos Com ele Vou deixar o link Dele aqui Na descrição Desse vídeo Não perca Agora trago para vocês Aqui um perfume Que eu falo toda hora Para vocês E não vou cansar De repetir Se eu falo direto Desse perfume Porque eu sou louco Por esse perfume Estou falando De um perfume Que talvez seja O melhor da linha Gentleman Givenchy Eau de Dê Parfum Gente Pimenta preta Cravo Tem baunilha Tem canela No perfume Tem raiz de urris É um perfume Muito sofisticado Um perfume Que agrada Muito a mulherada Não vou cansar De falar para vocês Sobre esse perfume Porque é um perfume Muito abaixonante E a nota de pimenta Dele é espetacular É um perfume salgado Para você Que não está acostumado Sim Vai ser salgado Para você no começo Até você se adaptar Com esse perfume Mas depois que você Se adaptou É só paixão É só elogios E a mulherada Ama muito esse perfume Então eu recomendo demais De olho fechado também O Dimental Givenchy Olha Esse aqui É mapa para o ouro Tá No quesito culinária No quesito perfumes condimentados Tá bom Agora se você quer sentir Um índio Ou uma índia Eu tenho aqui O Eco Salma Da Natura Que é um perfume de nicho É feito em safras Então ele vem Vai É um perfume Que assim É carregado Na pimenta preta Na pimenta rosa Tá Tem toques da natureza Aqui da Amazônia Como a Vitória Regia Que é uma flor natural De lá É um perfume Que assim Tem uma abertura Que lembra até um vinho Tá Um vinho um pouco amargo É um perfume Muito gostoso Tá sentindo Tá Tem toques da natureza Nesse perfume Que é sensacional Tem mate também No perfume Tem cenoura Tem até uma experiência Onde você escuta um áudio Como se estivesse Na floresta amazônica Tá Você vai estar dentro De um quarto escuro Tem um áudio Pessoal Que você pesquisa agora No YouTube Você vai ver isso daí Você vai aplicar o perfume Em um quarto escuro Fechar seus olhos E vai deixar esse áudio Tocando de fundo E você vai estar Se sentindo Na floresta amazônica Então eu recomendo demais Se você quiser Estar se sentindo um índio O Ecos Alma Da Natura Continuando aqui Esse mapa De perfumes condimentados Eu trago pra vocês Aqui agora O Wood Essencial Wood Pimenta Gente Perfume assim Que tem bastante pimenta Além do Wood Que é destaque No perfume Com certeza Mas é um perfume Assim que tem Um açafrão também Aqui muito forte No perfume Dessa linha Essencial Wood Esse aqui é o que mais Me agrada Tem peprioca Tem coentro Também no perfume E assim Eu não sei por que Que ainda não virou um frasco Esse perfume pra mim Eu vou estar conversando Com meu amigo José Nils Consultor Diamante Da Natura E ver o que ele consegue Fazer pra mim Porque assim É um perfume Que assim Eu não sou tão muito Fã de Wood Da linha Wood Da Natura Não acho assim Tão glamuroso Espetacular Esse Wood Pimenta aqui Ficou muito bom Uns falam Que lembram Remédio Perfume Coisa e tal Mas assim Gente É um perfume Diferente Desses perfumes Da linha Wood Da Essencial Da Natura Eu gostei mais desse Então assim Se fosse pra estar Colocando os top Wood Da Natura O Wood Pimenta Estaria com certeza Em primeiro lugar Fechando aqui Esse top 8 De perfumes Condimentados Mais um perfume Pra mulherada Que eu indico demais Ele tem um frescor Assim Muito gostoso Nesse perfume Tá Estou falando Do perfume Ecos Ishi Pink Frescor Tá Gente Esse perfume aqui Ele tem bastante notas Tá Ele tem a nota De canela Também Tem a nota De pimenta rosa Tem a pimenta preta Também Junto nesse perfume Tem toques aqui De notas florais Um perfume Como o lírio Tem também aqui Notas frutadas Como o pêssego A maçã verde Pera Então assim É um perfume Muito agradável Um perfume leve Um perfume assim Muito gostoso Você está sentindo Em uma mulher Principalmente Então você que é mulher E não quer um perfume forte Que é um perfume leve Mas um perfume que leve Que deixa assim Sua marca Que não é tão leve assim Então eu recomendo Pra vocês sim Esse perfume Sem sombra de dúvidas Perfume gostoso Você está sentindo Perfume leve Então eu recomendo Esse perfume sim Pra vocês Acho que vale a pena Bom e aí Gostou do vídeo? Então deixa aquele like Pra estar ajudando nós Não é inscrito? Se inscreve no canal Meu amigo Minha amiga também Se inscreve pra não perder Mais novidades Que vai vir daqui pra frente Tá bom? Tem alguns deles? Comente também Comente aqui embaixo Quero ver a opinião de vocês O que vocês acham Desses perfumes Ou se você indicaria Um outro Que eu não citei aqui Nesse top 8 Tá bom? Vamos estar conversando Sobre isso daí Gosto de estar lendo Todos os comentários De vocês Tá bom? E é isso gente Bom Vídeo sem jabá nenhum Coisa e tal Eu não preciso Estar mentindo pra vocês Então esses decantes São realmente originais Não preciso mentir Pra vocês aqui Não tenho necessidade Não ganho um centavo Tá bom? Então assim A verdade acima de tudo Alguns eu falei bem Outros eu falei mal Mas isso é normal Acho que nem todos Os perfumes agradam a nós Talvez um perfume Que mais me agrada Não vai te agradar E vice-versa Cada um tem um gosto pessoal Mas assim Dois que eu coletei E dois que eu consegui Estar pegando Esses oito aqui Estão espetaculares Tanto masculino E feminino Tá bom? Então digo pra vocês aí Sim Alguns ainda Vai virar frase pra mim Então em breve Eu trago pra vocês aqui Fico por aqui Até a próxima